Alguém aí já recebeu salário e reclamou? É, reclamou, chorou. Pessoal, quando se fala de prosperidade, temos que também deixar bem claro sobre ser grato, gratidão, gratidão por tudo que vocês recebem, gratidão pelo pouco. É bíblico, o pouco que lhe é dado é muito para lhe acrescentar, se você for grato. Amiga, seja grata. Uma vez eu trabalhando numa empresa, o pessoal tinha os dizeres, né? Nossa, chegou cebola, chegou cebola. E eu, o que é cebola? Olerite, eu pego o óleo e choro. Então, essas pessoas que falavam desse jeito, nunca foi grato com o que recebia. E o mês inteiro vivia reclamando. Você é uma dessas? Então, vamos lá. Aprenda o oponopono mágico, sim, da gratidão, amiga. Olha, agradeça. É o pouco que lhe foi dado, agradeça. Não reclame. Você fez planos, por um exemplo, né? Você fez plano para 5 mil. Você ganhou 4,50. 4,500. Não reclama. Fala. Universo, muito obrigado. Universo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. É isso. Você tem que ser grata. Por quê? O muito lhe vai ser acrescentado. Só basta você. Muda a chavinha. É sério. Sabe quando você perde um ônibus, que você reclama, resmunga? Ou carro, fura o pneu, que você vai ficar atrasada? Seja grato. Coisas ocorrem para coisas melhores acontecerem na sua vida. Entenderam? Então, referente aos valores, para a prosperidade chegar até você, você precisa ser grata. Hoje, você recebeu seu salário, gratidão. Obrigado, Universo, por esse dinheiro abençoado. Sério, amiga. Você tem que estar desse jeito. Sabe por quê? Porque o pouco está sendo lhe dado. E o muito lhe vai ser acrescentado após você ser grata. Ok? Universo, me surpreenda. Namastê.